Fala aí meus amigos, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal StartFish Brasil. Eu sou o Thiago Gomes e estou aqui com vocês para mais uma pescaria aqui no canal. Hoje vamos conhecer o pesqueiro do mar ali em Varzegrande. E eu queria convidar vocês para ir comigo lá para a gente ver como é esse pesqueiro. É a primeira vez que eu estou indo lá. Não sei se vamos pegar muitos peixes. Mas acompanha a gente aí no vídeo, porque se sair o vídeo é porque teve bastante peixe. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e tamo junto. Até o próximo vídeo, hein galera? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha o tamanho. Será que é grande? Pior que ele se soltar já era, né? Até indo para lá, né? Olha o meu peixe do Claudinei aí. Que tamanho que é esse peixe aí. Cadê? Não está muito mole essa aflição sua aí não? Estou nem vendo esse peixe aqui ainda. Cadê ele? Olha o meu também pegou. Olha lá, olha lá, olha lá. Correu. A gente está na linha já. Vou tirar aqui do rapazinho, né? Vamos ver o tamanho desse aqui. Vou botar para acantar um pouquinho ali, né? Aqui é bom que tem bastante, né? Olha aí, galera. Ah, isso aqui não compensa não. É o tamanzinho, cara. Isso aqui é um baby tambaqui. Baby tambatinga. Aí, galera. Mas aqui, infelizmente, o dono não deixa soltar não. Aqui é peça que pague mesmo. Isso aqui vai ter que levar embora. Infelizmente, o cara não deixa. Olha lá, já vem para pegar. Então, a gente tem que... Esse não é peça que solte não. Aí, pessoal. Pegou os dois juntos. Não deu nem para gravar. Mas esse aí é o do boiô. Sete quilos, boiô. Sete quilos. Sete quilos. Mas aí perdeu um pouco. Ela que estava fazendo exercício. Aí ficou com dois quilos e meio. É isso aí, galera. É isso aí. Aí, galera. Essa aqui é a estrutura aqui do pesqueiro do Mário. Fica aqui em Vazia Grande aqui. Vazia Grande, Mato Grosso. Tem quatro tanques, mas dois em funcionamento. Pessoal pescando ali. É isso aí. Vamos pegar mais um peixinho aqui. Aí, galera. Não deu tempo de gravar a fisgada. Mas o cara pegou aqui o peixinho diferente. É isso aí, gente. A tilapa é de 18 quilos. Não, deve estar ok. A tilapinha bonitinha aqui, galera. Aí, galera. Vou ali no cantinho ali. Está pulando. Pegar um ali no canto ali agora, galera. Fiquem no visual aqui. Está pulando bastante peixe ali. Eu vou agora buscar aqui. Peço que pague. O dono não deixa soltar nada. Então é só pra gente se alimentar mesmo aqui. Vamos lá. Vamos buscar uma aqui agora, galera. Fiquem no visual aí. Aí, galera. Tem muito tamanho, mas é brigadou. Muito brigadou. Vamos passar. Deixar um pouco mais de pressão aqui. Só pescando. Não quero atrapalhar muito a pescaria deles. Vamos lá. Puxar ele mais pra cá. Um pouco mais, ó. Aqui. Vou trazer pra cá, pro canto aqui. Aqui. Já está rebuliçando lá embaixo. Chega aqui. É isso aí, galera. Olha só. Bem no cantinho aqui. Não vou escapar, não. Tem medo de enroscar ele aqui, mas não vai, não. O rapaz já vem ali pra retirar. Como eu falei, galera. Que é a peça que paga. Então, ó. É bruto. Vem pegar o seu peixe aqui. Bruto. Peixe é bruto mesmo. Esse é um pouquinho maior, hein. Mesmo travando a frição aqui, ele está puxando. Aí, galera. Deixa ele vir. Aí, 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 aí. Está dando um baile aí. Deixa ele vir de cabeça, aí você pega. Aí. Ele pula. É isso aí. Mais um pra cota ali. Aí, galera. Agora, olha aí, ó. Vou fechar o dia aqui. Esse aqui é aquele lá, boy. Esse aqui é um pouquinho também. Está mais que no céu. Está fio. Está vindo para cá, ele. Agora vai brigar. Está doido? Está com uma frição dura, cara. Muito obrigado esses aqui. Bom demais. Está barulhinho no molinês. Não resisti, não. Tive que pegar um para ele aqui, ó. Não resisti, não. Tive que pegar um para ele. Tomara que não escapa, né? Que na hora que ele chega perto com esse passaguai, o peixe fica com medo, né? Aí, está no banho até para fechar. Tomara ele aí. Está vendo ele? Aí. Não está rápido demais. Aí, guri. Não escapou não, boy. Esse aí não escapou não. Escapar não era eu. Aí, para fechar aí a nossa cota do dia. Valeu, rapaziada. É isso aí. Até mais.